Olá, tudo bem? Meu nome é Silene Silva, estamos aqui com mais uma série do Educar em Casa. A nossa aula de hoje é da disciplina de português para o quarto ano e a nossa aula de hoje é a terceira aula. Vamos conhecer então o nosso roteiro? Então nós vamos falar hoje a tipologia textual, é um texto narrativo, gênero diário, título diário de Kika, autora Mônica Disse de Camargo Coutinho, depois nós vamos trabalhar o texto, trabalhar as palavras, vamos trabalhar na parte de gramática, acentuação de palavras paroxítonas e proparoxítonas, vamos trabalhar com a ortografia com as palavras com L e LH e palavras com Z em final de sílaba. Então aqui nós vamos iniciar lendo o nosso texto, então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, vou ler pausadamente, porque esse texto é um texto narrativo, mas ele é um diário, então ele tem algumas características do texto que nós já vimos em aulas anteriores. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção e vamos ler aí juntos, podem acompanhar comigo. Ele começa aqui já com uma data, então esse texto ele tem data, então vocês vão observando aí as características, tá bom? Vamos lá. 3 de março, fiz uma boa prova de matemática, a professora até já me deu a nota, graças a Deus não perdi média, graças também ao Rafa que me ensinou expressões, nem acredito, hoje fiz prova de português, moleza, adoro essa matéria, amanhã farei de geografia. Não sou muito chegada, mas não me compromete, o Rafa disse que estou esquecendo os parágrafos, Deus preciso prestar mais atenção. Acho que é por causa da pressa, ou então do sono, pois só posso escrever à noite, mas devo melhorar daqui em diante, o professor de português é muito bom e ensina de modo agradável. Manda também que a gente faça redações todos os dias, corrija todas e nos manda escrever de novo. Já percebi que gosta de tudo que escrevo e fiquei feliz quando disse que leva muito jeito para escrever. Papai não está querendo continuar com o hotel, disse que só dá dinheiro nas férias. Já conversou com a mamãe e todos nós, queria ouvir a opinião de cada um. Decidimos que vamos ter de mudar mesmo, ainda bem que o Rafa não parou de trabalhar na fábrica de balas, nem os outros. Ninguém largou o emprego por causa do hotel, eles só ajudavam no horário do almoço e do jantar. O papai já achou uma casa na rua Água Santa, disse que é uma gracinha e tem um lindo quintal. 16 de março, papai já contratou o caminhão do seu Maurício para levar a mudança. Eu queria ir na carroceria, mas o Willy disse que meninas não andam em carrocerias. Por quê? Qual a diferença? Não vejo nenhuma, esse meu irmão acha que é dono de tudo. 18 de março. Já mudamos, a casa é mesmo uma gracinha. Tem quintal grande e bonito, cheio de árvores frutíferas, mas nada de frutas. Creio que não é tempo de nada, tudo seco, as folhas amareladas, o chão muito duro e seco. Ontem resolvemos dar outra volta pelo quintal e olhar direito. Aí, quando resolvemos olhar para cima, vimos uma coisa brilhar no galho, num galho ressequido. Era uma apetitosa laranja. Bem amarelinha, eu queria subir. Gosto de subir em árvores, mas meu irmão não quis deixar. Disse que eu podia cair. Então ele subiu, cutucou a laranja com um pedaço de pau e ela caiu. Segurei-a com as mãos. Dizendo para esperar, ele desceu da árvore depressa e descascou com as mãos. Dividiu, igual comigo e a verinha. Que delícia, docinho mesmo. Pena que só tivesse uma, mas sei que no outono teremos muitas frutas e vamos poder comer à vontade. Então aqui agora nós vamos analisar esse nosso texto. Vamos então aqui ver o que pede a nossa questão. Vocês acham que esse diário, ele é real ou inventado? Como vocês vão chegar a essa conclusão? Então vocês vão pensar aí se esse diário, se ele realmente foi escrito por Kika ou não. E aí vocês vão dizer, vocês vão explicar por que que vocês chegaram a essa conclusão. E aqui na nossa segunda questão, Kika escreve, ela pede, né? Kika escreve todos os dias em seu diário, vocês também vão dizer se ela escreve ou não. Então respondam aí e a gente volta já já para conferirmos, tá bom? Então vamos ver então as nossas respostas. Então vocês acham que esse diário, ele é real mesmo ou não? Então o que vocês escreveram? Então vamos ver como ficou as nossas respostas. O que que vocês decidiram aí? Se esse diário, ele é real ou se ele é inventado? Então vamos ver a resposta? Inventado. Por quê? Porque esse tipo de texto diário, ele se caracteriza por ser um texto pessoal, secreto, digamos assim. Por quê? Quem, no caso aqui, a nossa personagem, que é a narradora dos fatos, ela estava registrando os fatos e ele se caracteriza por ser mais pessoal. A pessoa, ela escreve o que ela sente, o que ela pensa, o que ela está vivenciando no seu dia a dia. Só que temos também um outro tipo, digamos assim, que é um tipo de diário, onde ele fica mais exposto, que é um diário virtual. Por exemplo, um blog. Ali as pessoas também, elas relatam os fatos do seu dia a dia, elas falam o que elas estão fazendo, o que elas estão pensando. E nesse caso, todos podem visualizar, porque a pessoa que está escrevendo, ela quer compartilhar as suas experiências com as pessoas. Nesse caso aqui, não. Ele é um diário mais pessoal. Por isso, ele foi inventado pela autora para nos ensinar, para nos mostrar como que se faz, né, como escreve um diário, um texto, né, de diário. Então, agora a nossa segunda questão, é, Kika escreve, né, todos os dias em seu diário. Será que ela escreve? O que vocês acham aí, de acordo com o nosso texto? Vamos ver então a nossa resposta? Não, ela só escreve nos dias 3, 16 e 18 de março, que são os dias que ela relata ali os fatos que aconteceram, tá bom? Aqui, além de contar o que aconteceu com ela, Kika também faz comentários e diz o que pensou e sentiu. Em quais destas frases isso acontece? Assinale. Então, vocês respondam aí, vê qual foi dessas frases e aí nós vamos voltar para corrigirmos. Então, nessa primeira frase, a professora até já me deu a nota. Adoro essa matéria. Amanhã farei de geografia. Não sou muito chegada. Então, vocês vão escolher aí a frase que está correta, de acordo com o nosso texto. E nós voltamos já já para conferirmos, tá bom? Vamos lá, vamos ver como ficou a nossa resposta? A segunda frase, né, adoro essa matéria. Então, vamos ver como ficou as nossas respostas? Essas duas frases, né, adoro essa matéria e não sou muito chegada. Então, nessa questão aqui, assinale a resposta certa. Na frase, hoje fiz prova de português. Kika, ela conta um fato, fez prova de português, dá sua opinião sobre a prova ou diz o que sentiu durante a prova. Então, vocês respondam aí e voltamos já já para conferirmos. Vamos ver, então, como ficou a nossa resposta? Então, aqui conta um fato, né, ela fez prova de português. Vamos aqui um pouco, trabalhar um pouco as palavras. Aqui nessa frase, ninguém largou o emprego por causa do hotel. Aqui a nossa palavra largou, ela está em destaque. E aqui nós vamos, então, assinalar a frase em que a palavra largou tem o mesmo sentido que o texto. Então, nós temos algumas frases. O cão mordeu o osso e não largou. O cavalo favorito não largou bem. João largou o campo e foi viver na cidade. Então, vocês analisam aí e vejam qual dessas frases ela, a palavra largou, tem o mesmo significado. Então, vocês respondam aí e voltamos já já para conferirmos. Vamos ver, então, como ficou a nossa resposta? Quinta, é a última frase, porque ela tem o mesmo significado, né? João largou o campo e foi viver na cidade. Aqui vamos reescrever esta frase como se outro narrador a contasse. Então, aqui, eu queria ir na carroceria. Quinta, ela está falando dela mesma. Então, se fosse um outro narrador, vamos ver, então, como ficaria. Então, vocês respondam aí e voltamos já já para conferirmos. Vamos ver, então, como ficou? Quinta, ela, a menina, queria ir na carroceria. Essa é a resposta, segundo um outro narrador. A casa nova de Kika tem um quintal cheio de árvores frutíferas, mas nada de frutas. O que é uma árvore frutífera? Vocês, não sei se todos sabem o que é uma árvore frutífera, mas a maioria das pessoas já ouviram falar. Quem tem quintal, ou sítio, ou chácara, ou fazenda, né? Sabe já, mais ou menos, o que é uma árvore frutífera. Então, eu gostaria que vocês respondessem. Se alguém não responder, não tem problema, porque nós vamos aqui responder juntos, então, vamos conferir. Então, quem souber aí, responda e nós voltamos já já para conferirmos, tá bom? Vamos ver, então, a nossa resposta. Árvore frutífera é uma árvore que dá frutos. Porque existe árvore que não dá frutos. Mas, nesse caso aqui, esse tipo de árvore é uma árvore que realmente dá frutos. Aqui nessa outra questão, escreva o nome de pelo menos três árvores frutíferas. Nós vamos ter aqui uma resposta, mas vocês aí podem também escrever outros tipos de árvores frutíferas, aquelas que vocês conhecem. Não tem problema, podem escrever o tanto que vocês quiserem, tá bom? Então, respondam aí e nós vamos voltar para conferirmos juntos. Mas vamos ver essa outra questão aqui. A laranja era uma delícia, docinha mesmo. Uma laranja docinha é uma laranja, o que? Pouco doce ou muito doce? Então, vocês respondem essa questão também e nós já vamos conferir juntos. Vamos ver, então, as nossas respostas. Então, aqui, a nossa resposta ficou assim. Eu escolhi a laranjeira, limonheiro, abacateiro, cajueiro e engazeiro. Mas, como eu falei, vocês podem também fazer, citar outras árvores frutíferas. E aqui, a laranja, né? Era uma delícia, docinha mesmo. A laranja docinha é uma laranja muito doce, tá bom? Então, quem respondeu assim, tá correto. Hoje fiz prova de português. Moleza. Adoro essa matéria. Amanhã farei prova de geografia. Não sou muito chegada, mas não me compromete. Podemos concluir que Kika gosta de geografia. E aqui na letra B, o que quer dizer não ser muito chegado em uma coisa? Então, vocês respondem aí de acordo com o que vocês entenderam, né? Sobre essas frases e nós vamos conferir, tá bom? Vamos ver, então, como ficou nossas respostas. Aqui na letra A, não, ela não gosta muito. Segundo o texto, ficou bem claro que ela não gosta muito de geografia. E aqui, o que quer dizer não ser muito chegada em uma coisa? É, quer dizer não gostar muito de alguma coisa. Então, vamos aqui reler esta frase. Fiz uma boa prova de matemática. Imagine que esse fato não fosse contado por Kika, mas por um outro narrador, que a conhece e narra o que aconteceu com ela. Nesse caso, a frase anterior ficaria em qual destas formas aqui, né? Embaixo. Nós fizemos uma boa prova. A menina disse que vai fazer uma boa prova. Ou Kika fez uma boa prova. Então, vocês respondam aí e vamos conferir juntos aqui. Vamos ver, então, como ficou? A última frase. Kika fez uma boa prova. Aqui, nós vamos ler um pequeno texto, porque nós vamos agora falar um pouquinho das palavras paroxítonas e proparoxítonas. A acentuação dessas palavras. Então, esse texto aqui. A professora tenta ensinar matemática ao Joãozinho. Se eu te der quatro chocolates hoje e mais três amanhã, você vai ficar com... 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 Aí ele responde. Contente. O que a professora esperava que o Joãozinho respondesse? Né? De forma matemática, né? Então, vocês vão pensando aí e depois nós vamos conferir. E na letra B aqui, nós vamos classificar as palavras do texto em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, aqui nós temos matemática, professora e você. E vocês respondam aí e nós vamos depois conferirmos aqui, tá bom? Vamos ver, então, como ficou nossas respostas. Aqui na letra A, a resposta que a professora gostaria que o Joãozinho respondesse era essa. Essa aqui ficaria com sete chocolates. E na letra B, vamos ver aqui. Então, proparoxítona, né? Matemática, porque fica na... A sílaba forte fica na antepenúltima sílaba. Professora, né? Paroxítona, porque a sílaba forte fica na penúltima sílaba. E por fim, você, porque a sílaba forte fica na última sílaba.